Imagina o seguinte, vamos imaginar o cenário agora de um fundo de ações, fundo de investimento em ações, que tenha 10 bilhões na mão, 10 bilhões de reais para investir. Aí lá na política de investimento desse fundo, ele decide investir em 20 ações diferentes, que daí fica 5% do dinheiro em cada ação, tá show de bola. Então, vamos pegar 10 bilhões e vamos dividir por 20, vai dar 500 milhões de reais. Então, ele tem que investir 500 milhões de reais em cada fundo de investimento, tá? Esse é o problema que ele tem que investir. Só que o que acontece? Quantas empresas têm ações na Bolsa hoje? Quantas ações têm disponíveis na Bolsa hoje? Cerca de 400. Quantas empresas o fundo é capaz de comprar? Umas 30, 40, esse fundo que eu estou te falando. Por que umas 30, 40? Basicamente, porque ele tem muito dinheiro na mão. E quando ele tem muito dinheiro na mão, ele tem uma desvantagem. O próprio Warren Buffett, ele, quanto maior foi ficando o patrimônio dele, mais foi diminuindo a rentabilidade dele. Por quê? É natural, quanto maior o patrimônio, numa escala multimilionária, bilionária, mais diminui a rentabilidade. Por quê? Porque quando o patrimônio é muito grande, esses investidores só conseguem investir nas maiores empresas da Bolsa. E as maiores empresas da Bolsa foram aquelas empresas que justamente já foram pequenas e já cresceram, que não tem mais um potencial de rentabilidade tão grande. Imagina, com 500 milhões, esse fundo, ele consegue comprar ações da Petrobras, da Vale, do Itaú, do Santander, empresas gigantescas. Mas ele não consegue comprar ações de empresas pequenas, de uma empresa que vale 1 bilhão, por exemplo. Senão ele vai comprar metade da empresa. Se ele der uma oferta pra comprar metade da empresa, o preço da ação vai voar, vai disparar. Porque quem tem ação vai ver, ó, o cara quer comprar metade da empresa? Tá bom, eu vou duplicar o preço aqui se ele quer comprar tanto assim. E aí o preço da ação dispara. Então ele não consegue. Dentro de 400 possibilidades, ele fica concentrado só em 30, 40 ações que ele pode investir.